E aí galera, beleza? Eu sou Alisson Silva, sejam todos bem-vindos ao canal VilaTec. E galera, está aberta a temporada de Black Fraud 2020. Cara, que decepção, que vergonha, cara. Não sei nem o que falar aqui pra vocês, né? Vamos tentar aí, né? Galera, eu vou dar uma olhada em alguns produtos hoje aqui com vocês e vou utilizar um aplicativo chamado Zoom. Então, lembrando, a galera do Zoom não está patrocinando de nada, não está pagando nada aqui pra mim. É porque eu já tenho o costume de usar esse aplicativo e acho ele muito bom. O bacana desse aplicativo é que você consegue ver o preço dos produtos em um tempo atrás. Justamente pra fazer a comparação agora na Black Friday. Aqui no Brasil, Black Fraud. E se você quiser escapar dessas ditas promoções de Black Friday, né? Que dizem que você vai economizar dinheiro, cola aqui no canal VilaTec, deixa o seu like, clica no botão vermelho de inscrever-se e ativa o sininho de notificações na opção de todas. Bora lá conferir algumas Black Fraudes, né? Que está rolando agora na Black Fraude 2020 aqui no Brasil. Complicado. Sapeca a vinheta. Bom, galera. Tem alguns smartphones aí que eu já estava cortejando, digamos assim, comprar agora na Black Friday. E eu tenho certeza que muitos de vocês vão se identificar com essa situação. Eu já acordei bem cedo pra aproveitar a promoção de Black Friday lá da AliExpress. E, cara, não é querendo puxar saco não, é sendo realista mesmo. A AliExpress, ali sim, cara, ali você pode dizer aquilo é uma Black Friday. Porque os descontos são de 200, 300 reais, fora os cupons de desconto. Pra mim, o melhor evento que eu espero do ano todo pra economizar nas minhas compras é o 11 do 11. O segundo, Black Friday na AliExpress. E aqui no Brasil, cara, é muito complicado. O que que a maioria das lojas fazem? As lojas aumentam os preços dos produtos. E aí vem aumentando, aumentando, aumentando ali, sei lá, um mês antes da Black Friday. E aí vai aumentando pra justamente quando chegar no dia da Black Friday, baixar o preço. Ou, na verdade, voltar o valor que era original. E aí você tem a falsa percepção de que você tá economizando. Ou você nunca ouviu falar em compre pela metade do dobro. É o que essas lojas, pelo menos a maioria delas, estão fazendo. Já tô aqui com o meu smartphone pra gente dar uma olhada em alguns produtos. E eu vou falar logo do Moto G9 Play. Que eu estava cortejando ele em trazer aqui pro canal. E é o seguinte, galera. Teve uma promoção... Não diria promoção... Um pequeno desconto. Cara, não dá pra considerar Black Friday de jeito nenhum. Mas foi um pequeno desconto. Que a Magazine Luiza deu no Moto G9 Play. Que, no caso, ele ficou por R$ 1.099, com a possibilidade de você parcelar em até 10 vezes sem juros. Cara, e aí acabou, ó... Muito rápido o estoque. Agora eu fico pensando... Cara, uma loja que nem a Magaú, que tem nome, sabe? Praticamente em todo o Brasil. Acabar o estoque logo de manhã. E aí, o que sobrou pra gente foi as lojas, né? Que são as marketplaces. E só que lá o preço tá bem mais caro do que os R$ 1.099 que a Magaú tinha colocado no Moto G9 Play. Então vamos lá agora. Vamos aqui pro Zoom. E eu vou colocar pra pesquisar aqui pelo Moto G9 Play. Vamos lá. Moto G9 Play. Vou clicar aqui pra pesquisar. Opa! Ele dá aqui R$ 1.079,10 pra gente. Então vamos ver aqui em ver oferta. De boa, ver esta oferta. E... É aqui na Americanas. Tá certo. Vamos abrir aqui, ó. Ir à loja. Estamos aqui na Americanas. Mas parece que baixou o preço lá, né? Vamos ver agora. Ok. Continuar. Galera, é o seguinte. Não tava planejado isso daqui. E eu não tô nem muito surpreso não porque a Black Friday é dessa forma mesmo. Mas aqui a Americanas tá dando desconto de 10% pra quem pagar no boleto. E tá saindo aqui a R$ 1.079 o Moto G9 Play. Cara, eu vou agilizar o vídeo aqui, tá certo? Assim que eu terminar, eu já vou fazer a aquisição e vou deixar aqui pra vocês também com cupom de desconto. Cara, tipo assim, tá acontecendo agora, galera. No tempo real. Esse vídeo vai ser editado. Eu vou postar no YouTube. Não sei se vai dar tempo pra vocês pegarem essa promoção em si. Mas eu vou aproveitar agora. E claro, preste atenção. Que isso daqui é se você fizer o pagamento no boleto bancário. Que no caso é uma vez, né? PayBolf. Eu vim aqui fazer uma crítica mais dura, né? Com relação às lojas. E realmente, de certo modo, eu não tiro essa crítica. A crítica ainda fica. Mas realmente ficou bem bacana esse desconto aí dado pelas lojas americanas. Eu vou garimpar, tá certo? É por isso que eu peço pra vocês entrarem no grupo de cupons de desconto. Eu vou garimpar alguns outros preços. Esse daqui até onde eu tô vendo é o melhor. Bateu até o da Magazine Luiza. Só que da Magazine Luiza a vantagem era porque dava pra você parcelar em 10 vezes sem juros, tá certo? Então, é o seguinte. A gente tem que levar em consideração também que a questão da alta do dólar. Mas mesmo assim, galera. Era pra ser mais em conta. Essa é a minha opinião. Que eu já tô acostumado com os descontos lá da Aliexpress. Ó. Ponto pra americanos por ter baixado o preço do Moto G9 Play. Galera, vai migrar. Por isso que eu tô doido pra terminar logo esse vídeo. Senão eu vou perder mais uma promoção dessa. Certo? Então, ponto pra americanas. Mas, tipo assim. Acontece que em outras lojas, o que elas fazem, né? Como eu falei. Eu consigo reconhecer americanos. Mas tem loja que faz o que? Faz esse esquema que eu falei pra vocês. De, no caso, aumentar o preço e diminuir na Black Friday. Você ter a falsa impressão de que economizou. E muita gente, assim como eu, já tá esperando. O ano todo pela Black Friday. E a pessoa acaba que fica quase que rendido a comprar aquilo. Porque já esperou o ano todo. Vocês estão entendendo, né? As lojas sabendo disso. Algumas fazem essa prática. Ou, eu vou, sei lá. Vai dar um desconto bem pequenininho. Porque eu sei que a pessoa esperou o ano todo. E ela vai querer comprar. Beleza. Vamos pra outro dispositivo aqui. Porque o primeiro que eu fui, cara. Foi o Moto G9 Play. Aí quebrei as pernas. Porque a Americana soltou essa promoção, né? Do cupom de desconto. Então, vou abrir aqui o zoom de novo. Vamos dar uma olhada aqui. Vocês podem fazer essa comparação. Lembrando, galera. Que eu já vou fazer isso aqui pra vocês. E já deixar tudo pronto. O link e o cupom. Pra você não ter que ir procurar. Mas se você quiser procurar. Dar uma olhada nos preços. Você pode fazer, por exemplo, isso aqui. Vou colocar de novo. Moto G9 Play. Moto G9 Play. Bora lá. Pronto. Tá aqui esse preço. Vem a oferta. Aqui no caso. É o da Americanas, né? E aqui é o seguinte. Tá R$ 1.079. Você pode fazer isso. Tá vendo aqui a opção? Menor preço. Últimos 40 dias. Você vai clicar aqui. E aqui. Você traz essa barrinha pra cá. Pra onde tá mais baixo. Dia 23 de novembro. Esse smartphone caiu pra R$ 1.049. Então, ele teve mais em conta. Você também pode clicar aqui, ó. Você pode trazer pra cá, ó. Pra ver os outros preços. Mas, claro, sempre visando o menor preço. Você pode fazer isso aqui, ó. Clicar em 6 meses. Pra ver o preço dele bem, bem lá atrás mesmo. E jogar pra onde tá mais baixo. E aí, o mais baixo realmente foi esse R$ 1.049. Tá certo? Então, tá um preço muito interessante. Porque, tipo assim. Ele baixou no máximo pra R$ 1.049. E agora tá R$ 1.079. Poderia baixar pra R$ 1.000, né? Ou pelo menos pro menor preço, que foi R$ 1.049. Mas fazer o quê, né? É o que a gente tem pra hoje. Vou pesquisar outro aparelho aqui pra vocês, ó. Vou colocar o Galaxy S10e. Eu acredito que seja o mais vendido junto com o Moto G9 Play. Vamos colocar aqui o Galaxy S10e. Ó. R$ 1.999 é o preço dele, o menor preço. Então, vamos aqui clicar em V oferta. V oferta. E é lá no Mercado Livre. Aí é o seguinte. Você pode clicar e ir lá pro Mercado Livre. Mas Mercado Livre pra extensão. Você tem que olhar a reputação do vendedor. Ó. Anúncio pausado. O cara já ficou sem... Sem estoque, com certeza. É... Deixa eu pesquisar outro aqui. Vamos lá. Galaxy S10e comum. Já tem link dele com o cupom de desconto lá no grupo. Deixa eu voltar aqui. É... Menor preço dele. Deixa eu ver. Tem R$ 2.600. Tem aqui a opção mais relevante. Mas você pode clicar aqui, ó. E colocar o menor preço. Tá aqui, ó. Tá certo? O menor preço que eu consigo encontrar. Esse daqui a gente desconsidera porque é produto usado, né? Então, vamos aqui clicar nessa opção aqui. E ver oferta. Então, lá na Magazine Luiza. Vamos lá. Ir pra loja. Agora ficou bom. O bacana da Bagalu é porque sempre tem uma loja aí perto de você, né? E aí tem como você fazer a retirada na loja. Tá aqui, ó. Oferta Black Friday. Beleza. Vamos lá. R$ 2.249 a vista. E você ganha 10% de desconto. Se for parcelar, sai por R$ 2.500. Então, vamos voltar aqui, né? E aí eu vou subir, ó. Tá aqui, ó. Smartphone Galaxy S10e. R$ 2.249. Que é aquele da Magalu, se você comprar à vista. Vamos aqui na opção, ó. De histórico de preço. Então, último preço dos últimos 40 dias. R$ 2.249. É o mesmo preço de boa. Né? Aí vamos aqui pra... É, esse daqui realmente foi o menor do gráfico que eu tô vendo agora. Então, vamos aqui na opção 6 meses pra ver se tava mais baixo. É, o mais baixo foi esse mesmo. R$ 2.249. Deixa eu ver. Ele ficou custando até quanto mais? R$ 2.600. É, R$ 2.600. E realmente aqui a gente pode dizer que teve uma pequena, né? Uma pequena... Um pequeno desconto. Não podemos dizer que é... Ah, isso aqui é uma Black Friday. Tipo como ocorre nos Estados Unidos. Ou lá na AliExpress, como eu já mostrei pra vocês. Então, galera. Essa é a maneira mais eficaz de você fugir das falsas promoções de Black Friday. E a outra é entrar no grupo de cupons de desconto pra você pegar lá as melhores ofertas. Lembrando que eu tô colocando mais da AliExpress justamente porque a galera que me segue no Instagram e que me acompanha aqui no canal, boa parte faz importações também. Por isso que eu tô colocando mais lá. Mas também tem links de produtos já aqui no Brasil que você não precisa se preocupar com taxa de importação. Tem a garantia. Tudo certinho. Galera, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. E galera, é isso aí. Agora eu vou aproveitar, tá certo? A Black Friday. Espero que ainda tem estoque do Moto G9 Play aí na Americanas. Eu vou fazer a compra por lá. Pagando no boleto pra pegar esse desconto aí muito massa. Não esquece, vou deixar o link aqui. Aí você dá uma olhada, se ainda tem estoque, espero que sim, né? Outra coisa, antes de eu fechar o vídeo e correr pra não perder essa promoção, tá rolando sorteio da MiBend 5. Pra você participar é só ir lá no meu Instagram e me seguir e fazer as regras, cumprir com as regras que tem lá no post oficial. É bem simples. Dá uma olhada lá. Pra economizar suas compras online é só você entrar no nosso grupo de cupons de desconto e ofertas diárias. Se surgir qualquer promoção relâmpago ainda hoje, eu vou tentar trazer mais um vídeo hoje, tá certo? Vou agilizar logo. Gostou do canal Vila Tech? Vim aqui pela primeira vez? Show! Tá vendo essa bolinha? Clica nela e se inscreve no canal. Vou deixar dois vídeos de bônus aqui também pra você. Vou sair fora agora. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Vou lá, galera, aproveitar a Black Friday. Falou! Fique com Deus e até o próximo vídeo. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Fique com Deus e até o próximo vídeo.